Meritocracia, ordem produzindo progresso. Sem a ordem não há progresso. E aí? Estou lendo na folha de hoje, declaração de Joshua Klein, 39 anos, mestre em tecnologia interativa pela Universidade de Nova York. Manchete. Reputação será moeda no mundo pós-financeiro. O que significa reputação? Bom crédito, boa imagem. Tudo hoje passa pela internet. As empresas que não tiverem boa imagem vão ficar fora do mercado. Esta será a grande moeda a determinar a presença, longeva ou não, de uma empresa no mercado. Mas isto deve valer pra tudo. Não há nada melhor do que ouvirmos dizer que alguém, longe de nós, disse que põe a mão no fogo por nós. Coisa maravilhosa quando alguém diz, pelo fulano, pela fulana, eu ponho a mão no fogo. Isto vale para as empresas, isto vale para os alunos em sala de aula, para os profissionais no corredor da empresa, para marido e mulher, para a família dentro da casa. Meritocracia. A cada um segundo suas obras. Não é o preceito bíblico? Então, estamos demorando demasiadamente para fazer esta justiça. Aos melhores alunos, a distinção em sala de aula. A proclamação de suas virtudes. Dentro da família, mesma coisa. No corredor da empresa, aos melhores, o melhor. Na escolha eleitoral, no parlamento, só os bons podem ser eleitos. Claro que isto vai exigir um tempo e uma maturidade do eleitor. Mas este tem que ser o encaminhamento. Reputação. Vai ser a moeda no mundo pós-financeiro. Uma empresa que promete e não cumpre, vai ficar fora do mercado. Hoje ainda, ela nos passa a perna e nada lhe acontece de maior. Coisa boa. Reputação significa vergonha na cara, fio de bigode, palavra empenhada. Não é preciso assinar o documento. Azala, puxa-te! Está custando a chegar este dia, mas está chegando.